Mais uma atualização sobre a mudança da Passfolio para essa Sprout Fire aqui, a gente está sabendo um pouco mais sobre a corretora. E aqui eles colocaram na central de ajudas algumas informações sobre as taxas, os custos. Então, eles falaram que vai ter zero taxa de corretagem, não sei, a gente vai mandar quantas ordens a gente quiser sem pagar nada por isso. A Passfolio tinha mudado essa parte das ordens, até então as ordens eram de graça, gratuitamente, aí depois eles colocaram um limite de 10 ordens aqui que eles fazem comparação por mês. Manutenção da conta, a gente está acostumado a zero. Para fazer PIX aqui, vai ser também zero. Então, eles já afirmaram que vai ter PIX, porque não tinha nenhuma informação sobre isso até então. Então, os saques, a tarifa para saque vai ser zero aqui. Na Passfolio eles cobravam R$2 por saque usando o PIX. Interessante aqui. Vamos ver até quando vai ficar. Os prédios bancários vai ser mais ou menos a mesma coisa, né? Não muda muito. Os prédios, a diferença, quando a gente manda por PIX, eles fazem a conversão. E essa conversão, eles botam um pouquinho a mais para ganhar ali no dólar. Então, a Spotify vai ter uma conversão nesse spread de R$1,85. A Passfolio já tinha uma das menores do mercado. Então, IOF continua a mesma coisa. E as outras tarifas de transferência, que quem manda dinheiro dólar para dólar, não vai pagar nada, como era na Passfolio. E algumas outras tarifas aqui para quem manda de dólar para outra conta em dólar, né? O saque. Aqui é o depósito e aqui é o saque. O saque sempre é pago para as corretoras. Então, aqui é um pouco mais caro. Mas, no geral, o que a gente pode entender daqui é que não vai mudar muito com relação aos custos. Vamos ver a qualidade aí do aplicativo. E aí E aí Obrigado.